Mas falar em Renata Volta, vamos com a Renata novamente, trazendo aí, mostrando mais um pouco do trabalho da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo durante o AgriShow lá em Ribeirão Preto. Com você, Renata. A Secretaria de Agricultura de São Paulo está presente aqui na AgriShow e tem recebido a visita de muitos prefeitos. Estou ao lado do Edson Fernandes, que é secretário executivo. Secretário, obrigada pela participação. O que os prefeitos têm pedido? Os prefeitos, dado a influência e a presença muito forte da Secretaria de Agricultura do Interior, têm uma relação permanente com a gente. Eles buscam obras de recuperação de estados rurais, eles buscam obras de melhoria de pontes, pós-artesianos. Eles nos demandam programas de produção, que envolvem programas de segurança alimentar também. Muitos buscando o programa do Cozinha e Alimento, que é um programa fantástico do Estado de São Paulo. Eles também têm uma demanda de questão de reservação hídrica, de barragens, de reservação de água para irrigação de pequenos produtores. Enfim, é um conjunto de pedidos que favorecem o setor produtivo, sobretudo os pequenos produtores desses municípios, que são muito dependentes das prefeituras e, naturalmente, do Estado. Então, a Secretaria está recepcionando, dentro das nossas possibilidades, o que for possível atender será atendido. Outros pedidos que, nesse momento, não puderam ser atendidos serão devidamente estruturados, trabalhados no âmbito do Estado, com os órgãos de fazenda, para que a gente possa obter os recursos necessários para que esses programas possam avançar. Tudo isso será levado também ao nosso secretário, Guilherme Piaia, ao nosso governador, Tarcísio de Freitas, que tem uma sensibilidade muito grande com o agronegócio e com os produtores rurais do Estado de São Paulo. Então, nesse sentido, vamos fazer de tudo para procurar atender da melhor maneira possível. A pecuária leiteira vive uma crise? O que a Secretaria tem feito para ajudar os produtores? Sim, a pecuária leiteira passa por um momento muito grave no Estado de São Paulo e no nosso país. Dado que a importação de leite que vem sendo feita é extremamente nociva, prejudica de forma muito violenta os nossos produtores de leite, sobretudo os pequenos. A Secretaria de Agricultura do Estado está atenta, atendendo uma recomendação do governador Tarcísio. Nós estamos estudando medidas nesse momento para que nós possamos dar um suporte, um apoio, mas um plano também muito sólido. Nós queremos apresentar um programa, uma proposta que venha de encontro ao setor, mas que tenha solidez. Porque a questão da sazonalidade do produtor de leite, do preço, uma hora alta, uma hora baixa, isso estrangula o setor. Todo o setor produtivo tem uma regularidade de preço e o leite não pode funcionar dessa maneira. Nós temos que mudar essa história de uma vez por todas e estamos trabalhando firme nisso. Em breve, o Estado apresentará, através da Secretaria de Agricultura, um projeto, uma proposta para que a gente possa melhorar a condição do produtor de leite, que a gente sabe que é uma proposta que não vai fazer efeitos, surtir efeitos imediatamente, porque nem pode ser assim. Nós temos que fazer um trabalho continuado para que o produtor de leite, ao longo de algum tempo, se estabilize, tenha uma condição estável, para que ele possa investir também, ter condição de investir no negócio dele, parar de ter que vender as vacas que são produtoras para poder pagar a conta. É isso que nós queremos fazer, que o produtor tenha uma atividade segura e estável. Foram anunciados também alguns investimentos no início da Agri Show. A Secretaria pode usar também para ajudar esses produtores? Tem também a questão do protrator, terão mais equipamentos? O protrator é um programa fantástico, com taxa subvencionada pelo Estado, através da Secretaria do FEAP, que é o Fundo de Expansão do Negócio Paulista. Nós vamos pular aí de uma comercialização de aproximadamente 230 tratores no passado para 2.400 tratores nesse ano e isso vai prosseguir nos próximos anos. Então é um avanço muito grande para o pequeno produtor, para o médio produtor que precisa comprar o seu trator, numa taxa muito atrativa. Então isso é uma grande contribuição que a Secretaria e o Governo do Estado estão dando. E o que o Governador liberou agora? 1,4 bilhões de recursos para o setor produtivo, para a agricultura e para a pecuária. A maior liberação da história, a maior ajuda que o Estado já deu a esse setor em toda a história do Estado de São Paulo. Então estamos juntos, o Governo de São Paulo atento, o Governo de São Paulo é parceiro do agronegócio. A Secretaria de Portas Abertas para o Agronegócio, para a agricultura familiar, para os pequenos, para os médios, para os grandes produtores. Lembrando que a agricultura é uma só. Nós não temos duas agriculturas no nosso Estado. Aqui é diferente. Aqui todos são iguais, todos são produtores rurais e todos têm o nosso apoio. Obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da AgriShow 2024.